Começando aqui a minha skin care de sábado. Lavei a cara e agora coloquei o segundo patch que eu tinha desde a marca LOA que é feito à base de carvão cristal e tem como função criar os pontos negros do nariz. Aqui estou eu com o patch no nariz e tenho de estar com ele cerca de 15 minutos. Depois vou retirá-lo. Só um bocadinho. E as minhas depois, cá estou eu, para retirar o patch. Depois com uma compressa, um distalzão, com água de tomada aliás, para segurar o excesso da marca. E agora, com esta água normal, eu posso colocar também, deixo frio de algodão e limpar toda a face. E agora, com esta água normal, já vamos lá. Depois de falsa, a luta, a água normal para o olhar, já vamos lá. E vou colocar agora esta máscara da guardia. E este é o que eu tenho que fazer. E este é o que eu tenho que fazer. E este é o que eu tenho que fazer. E este é o que eu tenho que fazer. e este é o que eu tenho que fazer. E este é o que eu tenho que fazer. Como é que é composto por... Já vê... Acido, o bróxico e a cela, hidera-ta. Agora de seguida eu já vos mostro como é que vai ficar na cara. Tcharam! Perfeita! Não sou sustente. Vou agora com a máscara na cara. Então vocês começam por tentar colocar a máscara bem encaixada na vossa face. Agora eu vou lá fora. A boca. Depois de seguida eu vou liberar os meus dedos. Assim que eu fiz, depois da parte da material de papel. E a parte de fora. Na parte de fora. Então vamos tirar ela com a máscara para permitir que a máscara não se desfaça. Já conseguimos a colocar pela outra face. Mas depois a colocar por dentro. Vou agora retirar. Tcharam! Tcharam! Cá estou eu agora. Já tirei esta posição. É possível a máscara. Portanto agora está aqui assim. A máscara assim. Nós depois tiramos a pílpula azul. Vamos mais um jeitinho. De modo que toda a máscara. Fica. Fixa. Ordele. E abranja toda a nossa face. E puxamos aqui com um jeitinho. Porque há sempre partes que levantam. Retiramos aquela pílpula azul. E pronto. Já está colocadinha. Agora vou ficar uns 15, 20 minutos a relaxar. Com esta bela máscara. Depois a seguir já vos mostro o resultado. Cá estou eu. 20 minutos depois. E agora vou retirar a máscara. Tcharam! O que eu faço é. Estar um bocadinho da máscara assim ao lado. E pronto. E agora vou ficar. Aqui com o resto da máscara. Mais uns 5 minutinhos. Depois vou retirar. Este gesso. Até já. Cá estou de novo. Já retirei o gesso da máscara. E agora vou colocar. Água de pó. Para frescar o rosto. Estas máscaras da Garnier são ótimas. São frescantes. Cheirosas. A pessoa mesmo que acho que não tenha. Que usar uma máscara de hidratação. Para fazer isto. Uma vez por só no fim de semana. É uma maravilha. Cá estou a retirar aqui. O resto de. De moleque. A oleosidade que possa. Ter ainda na cara. Mais um bocadinho de água termal. De colocar água termal na cara sabe bem. Bastante frescante. Bastante frescante. Aí. Esse aqui é fácil. E pronto, está a máscara de hidratação feita. Agora, por enquanto, não vou colocar mais nada, mas, mais daqui a bocado, depois quando for dormir, coloco também um creme de noite, que é para fazer uma hidratação noturna. E pronto, foi isso que me quero de hoje. Espero que tenham gostado. O resto é um bom fim de semana, fiquem bem e fiquem em casa. Beijinhos.